Olá, meu nome é Albert Welsel, eu sou coordenador do curso de gestão ambiental. Sou formado em engenharia química, em especialização em gerenciamento ambiental, engenharia de segurança do trabalho e mestrado na área ambiental. O objetivo do curso de gestão ambiental é formar e habilitar um profissional para atuar nos setores de meio ambiente, de empresas do setor público e privado. Ele atua de forma sistemática e agindo na compreensão do meio cultural, do meio físico, do meio político, do meio social, de maneira a atuar proativamente e revertendo quando possível, questionando também e avaliando as situações de não sustentabilidade desse meio da empresa. A gestão ambiental tem duração de dois anos e meio. A formação básica, ela ocorre em matemática, química, gestão da qualidade, gestão de pessoas e gestão empresarial. A formação específica, ela ocorre de maneira a compatibilizar os conhecimentos para que o profissional resolva os problemas ambientais e consiga conciliar o desenvolvimento e adaptação de tecnologias disponíveis para a solução desses problemas. O mercado de atuação do gestor ambiental encontra-se na certificação ambiental, na auditoria e também nas questões de gestão de resíduos e também de processos. Ele atua não diagnóstico de impacto ambiental, na recuperação de áreas degradadas, ele atua na regulação de uso, controle, conservação e preservação do meio ambiente. A implantação e elaboração da educação ambiental também são áreas de atuação do gestor ambiental. A atuação do gestor ambiental ocorre de forma a compatibilizar seus conhecimentos e também de desenvolver e administrar a solução desses problemas, compatibilizando com as soluções técnicas disponíveis. Convido vocês, então, a cursarem conosco o curso de gestão ambiental da UBRA. Vocês que estão na busca de conhecimentos para melhoria de qualidade ambiental e qualidade de vida e também que possam buscar esses conhecimentos técnicos para desenvolvimento e melhoria das questões ambientais.